E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais gameplay comentado. E mano, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as três armas novas que vão sair aí na semana que vem, provavelmente. Os caras fizeram a cagada e já colocaram elas no jogo. Então se você tirar a internet do seu videogame e entrar lá em jogo local, você consegue criar uma partida, pôr uns bots. Aí você tem que fazer essa classe aqui, ó. Você tem que colocar esse treinamento, desejo de viajar. Porque esse treinamento, ele pega todas as armas do jogo e você vai circulando entre elas quando você aperta triângulo, né? Aí, se você ficar aí spamando o triângulo, uma hora você vai tirar as armas novas, entendeu? Então bora procurar alguma arma nova aqui. Olha aqui, mano. Já saímos com a sniper nova. Cara, essa sniper é uma sniper que tem um silenciador embutido, cara. Ela tá sem... Olha isso, cara. Nossa, que bagulho zica, mano. Ela tá sem mira porque ela vem com todos os attachments que tem, né? Cara, ela é... Nossa, ela é muito foda, mano. O barulhinho dela, olha isso. Carai, será que ela silenciou no mapa mesmo? Eu não sei. Pelo menos o barulho dela é muito silenciado, viado. Ó, falecemos. Cara, deixa eu ver qual que era a outra. Minha, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é a última, ó. Essa facózinha aqui, mano. Deixa eu ver a inspeção dela, como é que é. Porra, da hora, velho, essa faquinha. Achei massa. Vamos ver se eu levo algum trouxe aqui. Isso aqui é bot, lembrando, viu? Você tem que pôr os bots pra jogar, porque como você tá jogando offline, né? Obviamente, você não consegue jogar com outras pessoas. Mas, cara, isso aqui é muito bom pra quem não tem as armas. Por exemplo, você quer comprar uma arma, você tem os créditos lá de arsenal, mas você não sabe se ela é boa. Faz isso aqui pra você pegar a arma e ver se realmente é aquilo que você quer, entendeu? Aí você fica um tempo jogando com ela antes de comprar. Às vezes você tá em dúvida entre duas armas, por exemplo. Então, isso aqui é o ideal pra você poder decidir, né? Vai. Bora ver a última arma e depois a gente volta pra... Pra sniper. Eu não sei o nome dela, cara. Deixa eu ver aqui. AVS. Vai ser isso aqui. É isso aqui mesmo, a arma nova. Ela é como se... Nossa Senhora! Meu Deus, mano! Ela é como se fosse uma carabina, só que automática. Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Nossa, é muito forte. Mano! Mano! Caralho, essa arma é muito forte, véi. Que isso, cara? Na moral, véi. Olha isso. Nossa, ela é muito forte. Meu Deus do céu. Cara, essa arma aqui vai ser uma das armas mais fortes do jogo. Só de jogar com ela aqui um pouquinho, você já consegue ver, mano. Na moral, pra quem tem mira boa, véi. Isso aqui vai ser um negócio de louco, cara. Olha aí! Mano, que arma boa. Essa arma aqui com uma mira, véi. Porque ela tá sem mira, né? Eu não sei como é que vai funcionar as miras dela, mas provavelmente uma quatro vezes deve dar pra pôr. Mano, que arma deliciosa, cara. Nossa, é muito boa. Eu tô impressionado. Vai, acabou. Vamos pegar a sniperzinha agora e tentar jogar um pouco com ela? Eu queria que caísse uma mira quatro vezes, mano. Vou com os carabin, Lewis, AVS. Que arma nova, né? Nossa, essa arma com mira. Meu Deus do céu. Vamos testar ela mais um pouquinho? Meu Deus do céu. Cara, ela é tipo uma... Ela é tipo uma carabin, só que com controle turbo, saca? Que você atira sem parar. Cara, é exatamente isso, véi. Cara, vamos trazer uma arma aqui que simula um controle turbo? De leves. Nossa, ela é muito forte, mano. Meu Deus do céu. Deliste. Essa aqui mesmo que eu queria, viado. Nossa, ela é da hora, mano. A quantidade de balas dela é altíssima, véi. Quinze balas. Ela deve estar com o accident de mags, né? Porque esse pork coloca os... Os... Os negócios tudo. Mas, cara... Gostei bastante desse sniper. Nossa, olha isso, cara. Até pra jogar sem mira, compensa demais. Eu não sei... Eu não sei como é a assistência de mira dela, Mas parece que tem, viu? Parece que tem de leve assistência. Não, não, não. Me mata não, safado. Não, não, não. Não! Não! Deliste, mano. Deliste. É uma delícia mesmo. Cara, gostei. Eu tô... Tô ansioso pra esse sniper. Acho que ela vai ser da hora. Vamos ver se eu consigo pegar ela de novo aqui. É, galera. Não sei se vai dar certo aqui, não. Sai. Não, bubar. Vai, por favor, mano. Me dá essa bagaça. ZK arma não, mas eu já tenho. AVS, não. Deliste. Nossa, com quatro vezes. E não, é a mira normal dela. Nossa senhora. Ah, que bosta, mano. Que isso, cara. Cara, eu vou criar mais uma. Mais uma rápida. Não vai ser desse tempo, não. Só pra eu tentar pegar essa arma com o scope. Pra gente ver como que ela é com o scope. Aê, safado. Bora. Começamos aqui já com essa deliste. Com mirazinha, cara. Nossa, mano. Na moral. Que sniper da hora. Não. Oh, meu Deus. Não consegui pegar ela com mira. Vai sim, mesmo. Oh, maior trampo ficar trocando as armas, velho. Meu Deus. Ai, só falta morrer pra essa granada. Nossa senhora, ia ficar puto. Cara, esses botzinhos, eles antecipam os seus movimentos. Esses bots são mó ninja. Cara, mas no geral, essa sniper parece que é bem consistente. Tipo, eu não dei um hitmark que foi bala certa mesmo, sabe? Todos os... O hit que eu dei foi... Foi bala que eu mesmo atirei errado, sabe? Caralho. Ah, não. Aê, viado. Conseguimos essa bagaça de novo. Vou tentar não falecer. Cara. Que arminha da hora, mano. Na moral. Olha isso. Ela é muito da hora, cara. A velocidade da mira dela... É bem rápida, mano. Bem rápida mesmo. Ai, 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 ai. Hum. Segura essa balinha. É. Fudeu. Mano, é isso aí então. Essa é a sniper nova. Essas são as armas novas. Faz o teste lá. Testa aí esse esquema que eu falei pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.